Newsletter do Cirão, número 47, dia 2 de junho, Rapidex, 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 lembrando sempre, newsletter, uma corrente de opinião independente, é sempre importante financiar, então já chega deixando seu like, compartilhando e assinando a newsletter do Ciro lá, www.cirogomes.com.br, vintão por mês, vale muito a pena, pô Tamir, tô duro, tô duro, mano, matando cachorro a grito, vendendo almoço pra comer a janta, tá, não se esquenta, não se esquenta, toda segunda-feira tem a leitura disponível aqui pra você, demorou? Só colar aí, vamos lá, editorial, tive uma conversa pra lá de interessante com um médico, cientista e humanista, de quem sou amigo e admirador, doutor Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, que não pode ficar só pra minha iluminação e deleite ou angústia, entendamos, o tema foi o conformismo das pessoas nesses tempos tão difíceis e complexos em que nos foi dado o viver, este texto não revela as opiniões do doutor Cabeto, como é amplamente querido meu interlocutor, mas tentará revelar as reflexões que suas informações me provocaram e os conceitos e valores que desencadearam em mim. A primícia é recorrente tema dessa newsletter. Como podem as vanguardas da sociedade civil estarem tão passivas, omissas e, pior, coniventes com a tamanha degradação que vive o Brasil? Artistas, estudantes, intelectuais, sindicalistas, quase todos a favor de um reacionarismo corrupto e antipovo? Uma polarização despolitizada em que o radicalismo superficial, ainda que odiento e quente, mal consegue disfarçar a absoluta igualdade de comportamento em relação às estruturas centrais, cripto-reacionárias de nosso antimodelo econômico e de nosso apodrecido modelo de manejo político das instituições todas, inclusive de um judiciário apodrecido e quase totalmente comprometido com o poder econômico corruptor. Palavras duras, hein, Sirão? Palavras duras, hein? Rapaz. Cabeto me chama a enxergar o quadro maior. Veja o que está acontecendo na democracia mais rica do mundo. Os Estados Unidos, me diz ele, no que parece ter razão absoluta. Veja a indisfarçável decadência das democracias na Europa. Razão de novo. E propõe um diagnóstico visionário e de aparência original a nos pôr a pensar. O resumo vai com minhas próprias palavras. A humanidade, pelo menos nestas bandas ocidentais e judaico-cristãs, parece ter chegado a uma encruzilhada ideológica e conceitual para além da axiologia, ou seja, de seus valores centrais. O neoliberalismo não se revelou a resposta que parecia ser como a expressão do fim da história como apressadamente anunciou Fukuyama ao colapso do marxismo-leninismo. A pandemia de covid-19, as guerras, especialmente a da Ucrânia e em Gaza, as tensões crescentes na irresistível competição global chinesa com a sua institucionalidade exótica e intransplantável, a inquietação do mundo pan-árabe, os escombros da descolonização no continente africano, o debacle econômico dos grandes países do sul global, México, Argentina e Brasil, por exemplo. Enfim, parecem revelar a decadência da velha ordem que, muitas vezes, mano militare deu ou impôs uma regra a partir da Segunda Guerra Mundial. Mas uma nova ordem não surgiu ainda. Estamos, portanto, sem rumo e dominados por uma brutal e generalizada perplexidade. Granschen um dia chamou de hegemonia moral e intelectual a isto. As novas tecnologias e o justo avanço das agendas identitárias agravaram a percepção de instabilidade e de desordem. Aquelas trazem para dentro de nossa intimidade as angústias e traumas do mundo todo. A preocupação moderna é como regular o tempo de Estela, de crianças e adolescentes, e terríveis riscos e sequelas que esta superexposição traz às novas gerações. Esta desestabiliza papéis históricos, ainda que injustos, dos velhos códigos culturais seculares. O fato é que o grau de ansiedade patológica vivenciado pela humanidade, ao menos no mundo capitalista, está batendo todos os recordes históricos. A questão é que nossa ancestralidade atávica nos preparou para reagir ou fugir diante do que percebemos instintivamente como ameaça. E a camisa de força de nosso enquadramento socioeconômico nos impede de obedecermos a este comando instintivo, seja reagindo em potência, seja fugindo. Para onde? Eis, de novo, em minhas palavras, o insight que me provocou a conversa com o doutor Cabeto. Este misto de impotência diante da complexidade dos problemas e do vazio político contemporâneo de idealizar as saídas e a prisão, sem escape possível, da necessidade de nos acomodarmos ao status quo para sobrevivemos, do jeito que der, são a base desse conformismo trágico. Basicamente vivemos com medo, e quem não tem medo paga caríssimo, mas há um preço tremendo, sendo cobrado por esta contradição que a selva capitalista moderna nos impõe, este preço à morte, abrupta ou relativamente lenta. Nos Estados Unidos, provavelmente epicentro deste fenômeno após a pandemia, os acadêmicos deram-se a pesquisar o incremento da mortalidade. Em meio aos estudos perceberam os pesquisadores que, abaixo do pico de mortes claramente causado pela covid, já havia um consistente incremento das taxas de mortalidades. Refizeram os estudos adotado como base anos antes da pandemia. Não deu outra. As mortes estão crescendo muito mesmo, e a causa indisfarçável deste incremento mórbido são os estresse e as doenças de base psiquiátricas, ou delas derivadas, suicídios, morbidades por drogas, ou outras doenças de base, volto a dizer, psiquiátricas. Isto sem falar na degradação da qualidade de vida nos níveis menos estrangulados desses estresses. A crueldade do sistema aqui também se revela. Os bem-postos na hierarquia do dinheiro estão mergulhados numa anestesia química para não fazer face a esses problemas. São os conformistas do psicotrópico, digo eu, com doída ironia, onde talvez não devesse caber. Mas estou pensando nas maiorias que não podem pagar esta fuga para a tarja preta, e não consigo não me revoltar. Será que este fenômeno dos tempos em que vivemos é insuperável? Minha vocação de militante diz que não, em contraposição à minha racionalidade. A saída. É a política em seu sentido mais amplo. É a idealização inteligente de uma inovação institucional que tenha a audácia de enfrentar os poderosos pilares desta desordem perversa. É a criação de uma estética rebelde entre os artistas. É o surgimento de intelectuais intransigentes com a picaretagem e a mera réplica do conhecimento já posto. É o surgimento de trabalhadores anarquistas e antipeligos que tenham a coragem de tomar o que é seu na produção das riquezas. É a revolta estudantil que pode chamar a uma destruição criativa, mandando para casa essa meninada frouxa que hoje, por puro medo, chama a toda a juventude a morrer na véspera. O boato industrializado no comando. Essa newsletter, nas duas últimas edições, de forma explícita, já havia denunciado que o Banco Central do Brasil, dirigido por Roberto Campos Neto, nomeado por Bolsonaro e mantido por Lula sob a mentira de que não pode trocá-lo, se guia por boatos para dar dinheiro aos dentistas e não por qualquer equação minimamente técnica, auditável, ao fixar a taxa de juros. Lembro que o algoritmo que eles alegam ser a base técnica para achar a taxa correta é ilegível, tem muitas variáveis arbitrárias, vulneráveis, portanto, a manipulações e, mesmo assim, foi submetido por um grupo de economistas de alta graduação do Caim, chegando, na data, a uma taxa de juros selic de dois pontos a menos do que a imposta pelo Copom. Isso aí é mentira? O que é mentira, Lucas? Deixe-me dizer logo aqui, cada 1% de taxa selic custa ao bolso dos brasileiros algo ao redor de R$ 73 bilhões por ano. Agora, Eduardo Moreira, insuspeito, simpatizante, apaixonado de Lula e de Haddad, tira mais uma máscara, seu ICL estourou a farsa da manipulação de um tal índice Fox, que estaria na base da racionalidade, através da qual o Banco Central se divide meio a meio na tendência e intensifica a intensidade da queda das taxas de juros mais altas do mundo. Fraude, fraude, pura e simplesmente. Explico. O Banco Central do Brasil, entre as variáveis arbitrárias que usa para fixar a taxa de juros, dá grande centralidade ao palpite, que os bancos dão sobre os futuros dos números da macroeconomia do país. Este é o tal boletim Fox. Vocês acreditam? O Banco Central calcula a taxa de juros que, no limite, diz da vida e da morte da economia de toda uma nação, com base relevante nos palpites dos bancos. Aqueles que ficam com a parte do leão dessa política ruinosa, da transferência de renda de quem trabalha e produz para uma casta ínfima e ultrapoderosa de rentista que subornou o poder político brasileiro, especialmente o lulopetismo, os caras estão dizendo quanto vai ser a inflação e a taxa de juros e os resultados das contas públicas em 2025 e 2026. Vocês acreditam? Sabe qual é o valor técnico dessas profecias num país como o Brasil? Nenhum. Mas o Banco Central de Lula, de Bolsonaro, de Dilma, de Temer, de Fernando Henrique Cardoso, tudo igualzinho, sem tirar nem pôr, não é liderado pelo Estado brasileiro e sim pelo quartel dos bancos. Duas novidades pioram muito o quadro. Com Lula e o PT, surgiu um cartel em que apenas cinco bancos controlam mais de 80% de todas as transações financeiras e, com Bolsonaro, em plena pandemia, os políticos venderam para os bancos um estatuto de autonomia mais do que criminoso e sem precedentes do mundo. Desnecessário repetir que Lula não mexeu uma pilha para mudar esta aberração. A aplicação é simples. Enquanto fala mal por cima dos panos, manda entregar ao cartel, num dia só, R$ 93 bilhões de precatórios que o cartel havia comprado de credores com deságio de até 60%. Alô, alô, Polícia Federal. Se os credores titulares dos precatórios estavam, como demonstraram, estar dispostos a receber apenas metade dos valores, porque o governo não os pagou diretamente, economizando para o Tesouro Nacional, esta diferença que foi embolsada por meia dúzia de bancos, claramente portadores de informação privilegiada. Chama a Polícia Federal, de novo, porque leio nos jornais que a denúncia de Eduardo Moreira de fraude antiga do boletim Fox vai ser investigada por ela. Ótimo. Mas qual é a base da investigação? Será o fato de que um punhado de pessoas privadas deram palpites errados sobre as tendências da economia brasileira? Isto é piada, cavaleiros. O problema não são os palpiteiros do mercado privado. O problema é dentro do Banco Central e mais em cima. Ou alguém mais, além de meu amigo Eduardo Moreira, acredita, como ele de boa fé, que nestes tempos de arrocho, um cheque de R$ 93 bilhões é assinado por Lula e Haddad sem saber de nada, que os tais precatórios já tinham sido comprados pelos seus amigos banqueiros? Eles embolsaram pelo menos R$ 30 bilhões de uma nota cada só, a partir de um dia só, o dia 28 de dezembro de 2023. Isso daria para garantir todos os reajustes reclamados pelos professores universitários e dos institutos federais e os técnicos e administrativos multiplicados por três, só para que se tenha uma ordem de grandeza das coisas e de que a senhor serve mesmo lulupetismo. Palavras duríssimas, hein? Caraca, velho. Tome palavras duras, velho. Ainda a economia, barbas de molho, ponhamos. Para o leitor dessa newsletter, nada de novo. Mas eu sei que às vezes até meus leitores duvidam de coisas que falam na contramão de tudo o que se publica como verdade absoluta nessa grande mídia. A grande mídia cede muito pouco espaço a notícias factuais, preferindo proferir pensatas, todas na mesma linha e encomendada pelo baronato financeiro entre nós. Começou de novo e só não é enfadonho porque é a preparação para o novo round da luta pela apropriação do orçamento público. A questão é a mesma, só que os limites para a enganação estão se aproximando perigosamente para todos os lados envolvidos no problema. Saiu o número de abril do rombo das contas públicas em nosso país. Nos 12 meses encerrados em abril último, a diferença entre o que o governo arrecadou e o governo gastou foi de estonteante 1,43 trilhões de reais. Preste atenção, meu cara assinante. Trilhão, com T de tapioca. Isto é um número maior do que aquele que experimentamos no auge da pandemia. Só que sem pandemia. E começou, melhor dizendo para quem, como eu já vi este filme algumas vezes, recomeçou o debate unilateral sobre a emergência fiscal do país. Sim, há uma emergência fiscal que assanha arrecadatória de Haddad contra microscópicos interesses, nem de longe tem a condição de sequer arranhar o problema. De novo, o mainstream recusa-se a reconhecer a insustentabilidade do modelo, insiste em defendê-lo e propõe soluções injustas e inviáveis. Ou os dois ao mesmo tempo. Vai dar merda, entendemos. Desses explosivos, 1 trilhão, mais de 800 bilhões são uma conta só. Juros transferidos do Tesouro Nacional para 10 mil famílias de rentistas através dos bancos. Isto não é um acidente. Um dia os brasileiros vão ter que aprender que esta é uma inerência de um modelo econômico que transformou o Estado brasileiro. Repito como sempre, num poderoso motor de transferência de renda de quem trabalha e produz para quem vive de especulação nos papéis do governo. Como o governo não tem esse dinheiro, ele vai fazendo duas coisas e essas duas coisas têm limites prudenciais, que já estão perto de serem ultrapassados. Aumentar imposto e ou aumentar a dívida pública. Quando o perverso modelo foi implantado por Fernando Henrique, seguindo o intocado ou até piorado pelos seus sucessores, Lula está em seu quinto mandato por si e pelo PT. A carga tributária era de 27% do PIB e a dívida pública era de 38% do PIB. Hoje, a carga tributária já está em 32,44% do PIB e a dívida galopa aceleradamente para cima, já tendo alcançado 76% do PIB. Lembrando que no período o Brasil vendeu mais de 20 bilhões de dólares em privatizações, que Paulo Guedes promoveu uma gigantesca pedalada fiscal, secando rendimentos financeiros nominais das nossas reservas cambiais. E todos esses valores foram jogados nesse saco sem fundo da dívida pública. Pudera. Não há política fiscal possível em matéria de fluxo na selvageria intolerável, em privatizações que sejam nem remotamente capazes de fazer frente ao galope de uma dívida inflada criminosamente por um banco central corrupto e apropriado pelo quartel dos bancos. bancos, enquanto o Lula e seus áulicos, o que é áulicos? Áulicos, hoje reclamam dos juros do banco central deles mesmos? Eu não esqueço que em seu primeiro governo eu reclamava diariamente dos juros do banco central de Lula, de Lula 1, que eram maiores do que os de hoje. É um modelo, pelo amor de Deus, entendamos, antes que o país vá para o vinagre agudo, ao invés de vinagre crônico, que já humilha o nosso povo. A rendição covarde ao sistema nesse governo foi o acaboço fiscal, filho bastardo do técnico de gasto do Temer. Foi a forma picareta que o PT encontrou de agradar a Deus e ao diabo, confiando na ir e ingenuidade santa de Deus. Essa newsletter cansou de avisar que essa tal engenhoca não funcionaria. E é simples de entender. Mais da metade, 51,3% do orçamento do Brasil, está vinculado ao manejo da dívida pública, juros e rolagem. Esta fração do orçamento, apesar de ser disparada a maior fração e apesar da ordem constitucional não cumprida por ninguém de que o Senado Federal estabeleça um teto para a dívida pública, está fora de qualquer controle. Cresce exclusivamente dependendo do arbítrio corrupto do Banco Central. O segundo bloco de despesa é o dispêndio da Previdência e da Seguridade Social, sendo gasto obrigatório e estando a sociedade brasileira envelhecendo aceleradamente. E, mais, estando metade do nosso povo trabalhador na informalidade, dentro do sistema atual de repartição. Só permanecemos nele o Brasil, a Venezuela e a Argentina, entre os 63 países que estudei atrás de solução para nós. Não há saída. Explico. Esse sistema depende de demografia jovem. Muitas mais pessoas trabalhando, contribuindo para pagar poucos idosos aposentados, com expectativa de vida baixa e de alta formalidade no mercado de trabalho, pois a principal fonte de receita é derivada da carteira assinada. Deixamos passar essa realidade e mentimos de fazer reformas ultra-reacionárias, cujo efeito foi a quebra do contrato intergeracional pela subtração de direitos, estimulando a onda de informalização do mundo do trabalho. Vejam a reação dos uberizados à tentativa desastrada do governo Lula de regulamentá-los. A carga agora volta a ser inaceitável pelo povo. Proposta de pagar aos aposentados um valor inferior ao salário mínimo, que já é, entre nós, o pior das Américas, só ganhando a Venezuela. O outro bloco de despesas configura, desde sempre, uma violação da aritmética básica pela empulhação lulopetista. As despesas com educação e saúde, 33% das receitas corrente líquidas do imposto do governo tem que ser aplicada em saúde, 15% e educação, 18%. Ora, se a evolução das despesas com educação e saúde é bom enfatizar que, ainda que mal administradas ambas e com muita ineficiência e desvios, sem dúvida, por parâmetros internacionais está subfinanciada, como sabem cruelmente os usuários do sistema de saúde e os resultados trágicos da educação, e não obedecem ao teto de gasto do PT, portanto, também daqui não sairão os excedentes que o baronato financeiro exige para saciar seu apetite, desmedido por dinheiro público. Mas eles estão propondo já, com a clara submissão dos seus títeres no Ministério da Fazenda, próximo, ex-queridinho da Faria Lima, O fim dessas vinculações Leia-se em alto e bom som Tirar dinheiro dos mínimos da saúde e da educação para pagar juros É bom ficarmos de olho, mas duvido que esse Congresso, mesmo com as suas gravíssimas deformações, faça isso Reduzir o dispêndio com saúde e educação Em tempo, a expansão dos valores disponibilizados para educação e saúde está sendo totalmente dilapidada pela ação corrupta e corruptora do lupetismo, sendo quase totalmente escortejados estes relevantes valores no varejo clientelista das emendas parlamentares e não com qualquer esforço orgânico de aprimorar essas políticas vitais para nós O outro bloco de despesa é o salário dos servidores públicos Pelo andar da carruagem e da quantidade de greve no setor Parece-me muito difícil arrochar ainda mais o setor para achar os muito bilhões desejados pelo baronato Bem, o último bloco relevante de despesa é aquele que já está se acabando, o investimento Só para que se tenha uma ideia Só para darmos manutenção à nossa infraestrutura precisaremos de investimento anual não menor do que 2,5% do PIB Estamos destinando a este vetor essencial, ao nosso progresso menos de 0,70%, ou seja Nossa infraestrutura está se deteriorando Vou ter que voltar ao assunto porque todos verão, essas tensões marcarão Essas tensões marcarão a discussão em nossos jornalões e redes de TV a serviço do baronato do dinheiro e da sua gula sem limites pelo dinheiro público Mas adianto logo Sem mudarmos o tratamento da despesa financeira O modelo vai implodir o Brasil Quando uma dívida pública cresce sem sinal de contenção Dois fenômenos acontecem Os juros ficam mais caros e os prazos de vencimento se encurtam há dias Isso já está acontecendo Daí adiante, voltaremos ao tema Rapidinhas Ficou muito longa essa edição Razão porque adio novamente o próximo capítulo da história dos 30 anos do Plano Real Dois Acerta Lula em deixar vaga a representação diplomática brasileira em Tel Aviv Enquanto perdurar o regime genocida e o governo liderado pelo criminoso de guerra Benjamin Netanyahu Temos que demonstrar com clareza nosso antagonismo Que não é a Israel, muito menos ao seu povo Mas Israel e seu povo precisam se livrar deste canalha o quanto antes Essa semana foram mais de 45 inocentes refugiados Velhos, mulheres e crianças assassinados covardemente com bombas norte-americanas em Rafá 3. Estou levantando para publicar com todo critério Quantos progressistas de goela, especialmente no PT Voltaram para derrubar o veto de Lula à proibição das saídinhas provisórias De apenados com bom comportamento para visitas familiares em pouquíssimas ocasiões especiais A maioria dos quais já saiu e voltou normalmente A pretexto de agravar pena contra o banditismo que assusta nosso povo impunemente 4. Vejo na imprensa que já se começa a falar em 6G no Brasil Provavelmente para antecipar a bajulação de lobistas internacionais Enquanto a maioria esmagadora do país não tem ainda 5G Ou os que temos parecem de uma forma fraudulenta Sem medirmos a velocidade aqui e compararmos com os mesmos aparelhos Quando viajamos para o exterior 5. Como esta carta já havia denunciado Segue sendo recorde de desmatamento no bioma do Cerrado Será porque não há nenhuma atenção relevante da propaganda E do onguismo internacional entre nós Que entre nós configuram o marinismo Sobre a devastação na Caatinga se quer notícia O que dirá qualquer iniciativa? Na Amazônia a única coisa que mudou de Lula para Bolsonaro Foi a volta correta da repressão Um projeto alternativo fica para o discurso no estrangeiro 6. Essa novela de importação de arroz por ordem de Lula Virou uma demonstração de muitos erros de atitude e de valores do governo Preços sendo manipulados inclusive para cima por declarações desastradas E as idas e voltas sobre a comercialização disso Repito um número Custará quando sair do papel 1,22 bilhão O socorro para as mais de 240 mil famílias afetadas no Rio Grande do Sul Que receberão 5.100 reais de ajuda A iniciativa exótica do arroz custará 9 bilhões Está direito isso? Não Sem entrar em qualquer mérito não posso deixar de dar aqui uma palavra de solidariedade e apoio De modesto que seja aos professores e técnicos administrativos de nossas universidades federais e institutos O que o governo Lula fez essa semana é a cara do peleguismo que matou quase totalmente o sindicalismo brasileiro Todo mundo ligado à educação, à ciência e à tecnologia no Brasil reconhece a Andes Como a interlocução legítima dos professores universitários Para falar a verdade, eu, um militante há décadas, nunca tinha ouvido falar de uma tal de Proifes Como instância representativa de tão relevante categoria profissional Os professores universitários Pois bem, passando por cima dessa representatividade histórica da Andes Lula e seus prepostos no Ministério da Educação e da Gestão Assinaram um acordo em que a pelegada petista sai da greve sem nenhum centavo sequer de reposição para 2024 Se consolando com reajuste só em 2025 e 2026 Por que então não deixaram a greve para estes outros anos? Resultado, os professores continuam em greve e mais uma estrutura peliga do PT foi desmoralizada Os alunos estão indo para perderem um ano letivo Porque dinheiro para pagar precatórios e para encher os bancos de enriquecimento ilícito Ou para comprar arroz e tentar manipular preços artificialmente tem Para investir na inteligência universitária do país, não tem Pior, tentar destruir totalmente a autonomia dos sindicatos é uma prática que está matando a democracia brasileira Merece aplauso Meu partido, o PDT, que tem origem gaúcha Vem desde o início da tragédia do Rio Grande do Sul procurando ajudar como pode Nesta última semana, após o congresso do partido em Brasília Lançou mais uma ferramenta de apoio Quem puder ajudar, aqui está o número da conta PIX Merece vaia para o galope inexplicável, ilegal e imoral das despesas com o poder judiciário brasileiro Divulgados corajosamente pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça Por essas e por muitas outras, nosso povo perde a crença na justiça e até o devido respeito aos magistrados É bom ficar de olho Como se desobrará na opinião da população dos Estados Unidos a condenação criminal do ex-presidente e candidato a presidente Donald Trump Tá aí pessoal, essa foi a newsletter Quem puder curtir, se inscrever no canal aí, dar essa moral pra mim Eu vou ficar muito feliz, beleza? Chega chegando Beijo no canto da boca Ai pai Tô mutuando Ai meu Deus, que coisa louca Foi boa essa newsletter, hein? Palavras duras O Brasil tá precisando de ouvir palavras duras O brasileirinho tá precisando